E aí galerinha, suave? Aqui quem fala é o Thiago da 4Play E hoje galera, trazendo aqui um game bem bacana pra vocês, criado por brasileiros Dizem que é o famoso GTA Online, GTA San Andreas Online pra celular Bom, o joguinho tá em desenvolvimento ainda, essa aqui é a versão demo Tem a versão paga e a versão demo, galera Tipo, a paga tá R$9,00, alguma coisa assim Eu peguei a demo pra dar uma testada aqui, mas o jogo dá pra ver bem bacaninha, bem simples Mas bem bacana, ainda tá com um pouco de bug e tal, mas Dizem que a versão paga é melhor, dizem que não tem bug, dizem que tá bem mais caprichada do que essa Então vamos jogar aqui galera Como você pode tá vendo, a gente sai do carro, né? Com o cara e tal Parece que ele tá meio cagado, mas tudo bem Aí pra andar você acelera, clica no acelerador aqui Então vamos entrar aqui pra comprar um carro A gente chegou aqui no estacionamento, vamos comprar um carro aqui Beleza Então esse jogo é criado por brasileiros, galera Ficou bem bacana aí, tipo uma Los Santos brasileira Aqui a gente compra o carro, a gente para aqui Menu de veículos Tem uma Nissan aqui, uma caminhonete Um Opalão Um Fusquinha Um Palio, né? Um Gol Um Fiat, né? Um Uno Um Voyaginho Antigo, bem bacana É, só tem esses, galera Na versão paga tem mais carros Parece, tem mais disponibilidade de carro Bom, vou pegar um carrinho aqui Que é o que eu pego Vou pegar o Golzeira, né galera? Vou pegar o Golzinho aqui Golzinho bem bacana aí Vou pegar ele Vamos lá então Ó, bem bonitinho Bem caprichado Vou entrar aqui Beleza Aqui tem as opções, né galera? Para ligar o carro é aqui, ó Liguei Aqui buzina Isso aqui é o que? Ah, essa mãozinha aqui é para apertar o botãozinho do controle, ó Massa Aqui é para sair do carro Aqui muda de marcha, ó Ré Marcha para frente Marcha para trás Aqui é freio de mão Questão de câmera, deixa eu ver Ah, aqui muda a câmera, galera Como vocês podem estar vendo Eu vou dar uma melhorada então na câmera aqui Afastar um pouco Né? Abaixar um pouco aqui Beleza Beleza, tá ótima a câmera sim Então eu vou dar um ré aqui Ó Bem bacana Para frente é aqui, né? Vamos para frente Caralho, o bichinho corre para caramba, hein? Ota, porra Puxei o freio de mão aqui O bichinho deu Deu um cavalinho de pau aqui, ó Tá bem bacana O som tá legal até do jogo O carrinho tá Dá para dirigir até de boa Os mapas ainda estão sendo construídos Como vocês podem estar vendo aí Tá bem simples, né? Deixa eu dar um ré aqui Eu sei que para cá tinha uma oficina, galera Para cá, em algum lugar Deixa eu ver O legal desse jogo é que dá para você equipar o carro totalmente Colocar som e tal O pena é que, tipo Na versão demo, cara Você só pode obter um carro, entendeu? Você só pode obter um carro Na versão paga você pode ter mais de uma vez só E só cabe dois jogadores por servidor na demo também Eu não sei na versão paga, né? Tunar Clica aqui em tunar Ó Levanta o carro aqui Bem bacana Aqui tem as rodas Vamos ver É rodas aqui? Ah, é Para aumentar a roda, ó Deixar bem maior, né? A área 20 aqui Beleza Deixa eu adicionar aqui, então Deixa eu salvar isso aqui Beleza Pintura Pintura das rodas, né, galera Que cor eu ponho, mano? Deixa eu ver uma cor bacana aqui Porça dourada aqui Está bem bacana, né? Essa amarela, quer dizer Instalar aqui Instalou É Cor do carro Ah, deixar pretão mesmo Não vou mudar nada disso aqui, não Vidros Amarela, né, galera? Deixa bem combinando Mexa bem doidão aqui Precisa de grana, cara Eu não tenho grana para o vidro É O que mais? Dá para comprar aqui Vidros Cor do carro Pintura das rodas Aro e roda Aqui é a opção de aro De roda Diferente Não, não consigo trocar a roda aqui, não Deixa eu ver Aqui para aumentar Diminuir Eu não consigo estar trocando a roda aqui Não, galera Vou ficar com essa roda mesmo aqui Vou instalar Já está instalada Sair aqui Ó Deixa eu ver se ficou da hora Deixa eu virar a câmera aqui Virar para o outro lado Só a questão de virar a câmera Que está meio complicado ainda Bem bacana, né, meu? Vou sair do carro aqui Para eu ver o carrinho Ó Golzeira Está bem equipadinha aqui, mano Bem da hora Vou entrar aqui no carro De novo aqui Vou dar um rolê Pela cidade Para ver o que tem de bacana aí Deixa eu virar aqui Para entrar no carro Beleza Vamos lá, então Questão de marcha Que está bem bacana, até Opa Bati aqui Tem colisão, tá Eita porra Quero entrar na casa aqui, velho Tem uns negócios aqui também Tem um rolêzinho para cá Ô, caralho Eu estou ruimzinho para dirigir, mano Cara, está bem bacana o jogo sim, velho É a versão demo, né Dizem que tem bastante bug Acho que é por isso Então que tem uns bugs ou outro Mas se a versão demo Está bem bacaninha A versão paga deve estar melhor, né Ó uma rampa aqui Caraca, mano É louco, velho Rampei legal aqui, mano Mano, vou pegar uma velocidade Vou dar um cavalinho de pau aqui Aqui, ó Está escrito aqui Novos empreendimentos Em breve Novos empreendimentos e comércio Ah, o cara está fazendo o mapa ainda Não sei se na versão demo O cara vai fazer, né Vou dar um cavalinho de pau aqui agora Ó Caraca, aí sim, mano Bem bacana, né Galera Então, galera Se gostou do jogo aí Deixa aquele like aí Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Se for novo aí E abraço Fui O link vai estar na descrição, galera Tanto do demo Quanto da versão paga Estou ficando por aqui, galera Abraço Fui Fui Fui